Ei, coisa boa gente, olha aí, olha. Em plena segunda-feira, tarde, o pessoal aqui acompanhando a vereadora, viu? Pois é, então tá com quem aí? Danilo Cabral. Ei, coisa boa. Teu nome é? Tassiana. Vocês são de onde? Pindobinha. Pessoal da Pindobinha, e você quem é? Bilzinha. Como é que vai ser hoje? Animado, né? Todo mundo junto. Ei, coisa boa. Acompanhando a vereadora então, né? Oi? Hoje vai ser Pipoco, Bom Jardim vai bombar. Você é? Márcia, Bela Vista. Bela Vista, muito bem. Ana Nery, minha vereadora Ana Nery, prefeita Janjão, viu? Olha aqui, a vereadora, o conjunto pessoal, ex-vereadora, Ana Nery aqui, olha. Com certeza, vem todo mundo junto e misturado. Coisa boa, coisa bacana. E a menina, quer falar também? Você é a? Luciene. Você é o que dela? Diana Nery? Ah. Eleitora da amiga. Obrigada. Qual é o teu nome? Kayla. Que idade você tem? Onze. Mora onde? Bom Jardim. Tá com a vereadora e com quem mais aqui? Danilo. É, com o Danilo, é? Muito bem. Então tá aí, viu? Obrigado, abraço pra vocês aqui.